E aí família! Bom, não tá nada verde, né? Porque o dia que eu ficar feliz aqui com uma derrota do Palmeiras, esse dia eu parei de vestir a camisa do Palmeiras e parei de torcer, né gente? Não tem como. Eu queria, antes de fazer análise do jogo hoje, eu queria falar algumas coisas, inclusive tem informação também sobre o Vinha, mas queria pedir o apoio de vocês aqui, só deixando o like pra fortalecer o mesmo canal, ativando o sino de notificação, comentando também, gosto de saber a opinião de vocês aqui, e se inscrevendo no canal, acho que eu já falei tudo, né? Enfim, gente, vamos falar um pouquinho sobre essa partida, vocês estão perguntando porque eu não gravei vídeo ontem, nem hoje de informação, e que não tinha informações novas do Palmeiras, então eu não ia ficar aqui também, né, enchendo linguiça. A gente vê quando tem informações verídicas, enfim. Falar dessa partida, é complicado hoje eu dar a minha opinião aqui, porque antes de gravar esse vídeo, eu tava assistindo, assistindo não, eu peguei pra dar uma olhadinha nas redes sociais, e a torcida do Palmeiras tá muito dividida. Praticamente hoje perdemos a classificação do Campeonato Paulista, né? Palmeiras, por eu acho muito difícil o Palmeiras seguir ainda, ir pro mata-mata, até porque a gente depende da derrota do Novo Horizontino e do Palmeiras ganhar todos os jogos, né? Eu tava na fé que pelo menos todos os jogos o Palmeiras fosse ganhar, mas nós perdemos hoje pro Palmeiras só. Eu queria deixar o meu ponto de vista, porque realmente boa parte da torcida tá achando bom, porque nós teremos aí uns 20 dias, né, de descanso, e o Palmeiras não tem isso desde quando? Eu acho que desde março do ano passado, se eu não estou falando besteira. Então já faz um tempo que o Palmeiras não tem isso. Gente, eu confesso pra vocês que eu, como palmeirese, como torcedora, eu fico triste do Palmeiras ser eliminado de uma competição, porque eu gosto de disputar e ganhar. Foi muito gostoso o ano passado a gente ter ganho o Paulista em cima do Corinthians, não foi? Imagina se esse ano o Palmeiras chegasse de novo numa final e ganhasse mais em cima de um... de novo em cima de um rival. Ah, mas é Paulistinha. Quem entrou com essa ideia de Paulistinha foi o Gagliotti lá atrás, e muita gente no calor do momento acabou abraçando essa ideia justamente por aquele roubo que aconteceu, que eu nem preciso ficar reforçando aqui. Mas tinha época, né, já aconteceu isso, inclusive, que o Paulista era muito mais importante do que a Libertadores, né? Os clubes colocavam os times em reserva na Libertadores pra disputar a Paulista. Então o Paulista sempre teve sua importância e eu sempre falei da importância do Paulista. Eu falei que o Palmeiras, o ano que ganhasse o Paulista, ganharia a Libertadores. Eu sempre gostei demais do Paulistão, apesar da federação ser uma merda, né? Mas aí é porque também nós não temos um presidente que bate muito de frente, né? Eu acho que a melhor resposta pra federação é ganhar o Paulista, não ir nas premiações. Eu acho que é a melhor resposta do Palmeiras. Eu também pedi pra que o Palmeiras utilizasse a base, pra que o Palmeiras fizesse essa mesclagem. Eu acho legal, eu não estou aqui pra bater nisso, ou pra falar que ciclano, fulano, não pressa, tem que ser vendido. Pra pedir cabeça de técnico, não. Eu pedi isso e boa parte da torcida também entra com o time em reserva, até porque não tinha como, né, disputar a Libertadores e o Campeonato Paulista. Alguma coisa tinha que ser feita. O que eu não concordo é como o Palmeiras disputou esses jogos. Mesmo sendo a base, mesmo sendo o time B ou o time C, o Palmeiras sofreu pra ganhar do Guarani. O Palmeiras perdeu hoje pro Mirasol, apesar do Mirasol ter todos os méritos, né? O Mirasol é líder na chave do Santos. Mas o Palmeiras tem jogadores pra disputar em alto nível. O Palmeiras tem jogadores ali pra jogar muita bola, né? Pra, tudo bem, não vamos se classificar no Paulista, mas cair de pé, não jogando da forma que jogou. E eu acho, eu achei ótimo até mesmo alguns jogadores da base terem sido utilizados, porque prova, inclusive pro Galiote e pro Anderson Barros, que não são todos que merecem a chance de jogar no profissional. Não estou aqui para apedrejar ninguém. Eu acho que todos mereciam uma oportunidade. Eu acho que eles são novos ainda e tem muito o que mostrar, muito mesmo, muito pra amadurecer. Mas essa base do Palmeiras é muito vencedora, muito. Então eles teriam, eles têm a capacidade de jogar muito bem, mesmo sendo o time alternativo do Palmeiras. E detalhe, outro detalhe importante, o calendário tá maluco, eu sei também, né? Só que não é só o Palmeiras, o Palmeiras não tá jogando sozinho. O Santos tá jogando o Paulista, vai jogar a Libertadores. O Corinthians tá jogando o Sul-Americana, o São Paulo tá jogando o Libertadores, tá jogando o Paulista. Todos os clubes que estão na Libertadores, enfim, Grêmio, Flamengo, todo mundo tá disputando estadual. Eu sei que o estadual aqui, o Paulista, né, ele é mais disputado que os outros estaduais, eu acho. Porque são muitos clubes fortes, né? Mas, o que eu falo, o Palmeiras pra mim tinha chance de disputar em alto nível, mesmo sendo o time B, mesmo sendo o time C. Gente, entendam uma coisa, eu não estou aqui pedindo a cabeça do técnico, eu não estou aqui falando que nenhum menino da base presta, não. Pelo contrário, eu acho que fizeram certinho em preservar o time A do Palmeiras, podemos dizer assim, pra jogar a Libertadores. O que eu não me conformo é palmeirense feliz porque a gente perdeu a classificação. Você pode ficar feliz porque nós teremos 20 dias de descanso, mas não que nós perdemos a classificação ou vamos perder a classificação. Pra mim, palmeirense não desmerece campeonato, né? Sempre foi assim, a soberba fica do outro lado do muro e vocês sabem de que eu estou falando. O Palmeiras, quando ficou na soberba de, ah, deixa o Paulista pra lá, e não estou falando de 2020, e sim 2019, podemos falar 2019. Ah, deixa o Paulista pra lá, fomos eliminados. Ah, Copa do Brasil, deixa, a gente está focado na Libertadores. Ah, brasileiro, campeonato muito longo, a gente está focado na Libertadores. Por fim, não levamos nada. O que nós temos que aproveitar hoje é o momento do Palmeiras. Aqui, daqui dois a três anos, não sabemos como vai estar. Então, foi lindo o ano de 2020, ganhamos tudo, né? Podemos dizer assim, mas nós temos que pensar no futuro. Palmeiras precisa aproveitar esse bom momento e continuar, continuar buscando títulos, continuar erguendo taças, né? Porque a gente tem que aproveitar o que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a alguns anos. O Palmeiras está numa boa fase, então, esse é o momento de aproveitar. O Palmeiras, tirando o foco do Paulista, agora é obrigação ganhar a Libertadores? Eu sei que ninguém gosta de falar disso, né? Mas eu tenho certeza que o foco do Palmeiras agora é a Libertadores. E beleza, se o Tri vir, tô de boa, tô suave. É o que eu tô falando, não é uma crítica, não estou aqui pra pedir a cabeça de ninguém, falar que nada, pressa, que esse ano não vai vir nada, não. O que eu quero dizer é que o time que o Palmeiras tinha pra jogar o time B, o time C, ou enfim, o Palmeiras tinha time pra disputar em alto nível, mesmo não sendo o time A, entendeu? Deixa eu fazer uma análise rápida, porque já são seis minutos e eu já falei demais, né? Mas o Palmeiras fez uma partida num primeiro tempo bom, tá? Já teve logo no comecinho o gol do Mirasol, o Vinha não acompanhou, o Vinha péssimo, já vou dar a informação do Vinha. É o que acontece é que o Vinha pegou três jogos de suspensão, tá? Na Libertadores aí, vai ficar fora de três jogos da Libertadores, então, por conta de que ele foi expulso na... na repopa, né? Então, o Vinha vai desfalcar, por isso que o Vinha estava atuando até mesmo com o time B, C, sei lá que time esse, enfim, o Paulista, porque o Vinha vai ficar fora mais dois jogos, já cumpriu um contra o Universitário e vai ficar mais dois jogos fora, tá? Muita gente dizendo que é uma boa notícia porque o Vinha caiu bastante de rendimento, e realmente caiu bastante. Aí você olha, né, e você vê Vitor Luiz, aí é difícil também, né, gente? Enfim. O Palmeiras, então, fez um primeiro tempo bom, o Palmeiras teve algumas chances desperdiçadas com o Rafael Elias, que errou tudo, eu não sei o que esse cara está fazendo ainda no Palmeiras. Eu não gostava dele nem da primeira vez que eu vi ele jogar, gente, tá? Ah, mas é um garoto da base, ele tem um pouquinho mais de experiência, ele jogou já um pouquinho mais aqui no profissional do que os outros, então ele já merece uma crítica, diferente do Henry, que o Henry também não fez uma boa partida, mas aí é um menino muito novo, é o segundo jogo dele, apesar de ter feito uma cagada, né, eu achei ele um pouco nervoso, enfim. O Henry, eu tinha anotado quem mais... Ah, tá, o Pedro Bicalho, eu falei Bigalho da outra vez, me perdoa, tá? E o Giovanni, pra mim, destaques, eles jogaram demais o primeiro tempo, eu acho que o primeiro tempo, o Zé também, eu achei o Zé bem abaixo, né, como sempre, mas eu acho que o Palmeiras fez um primeiro tempo bom, né, o que faltou mesmo foi a finalização e aí a gente tomou o gol e aí ferrou com tudo, mas... Ah, o Imperiur também, eu queria falar sobre o Imperiur, o Imperiur também mais uma vez desatento, né, eu acho o Imperiur lento, ele não sei, ele não pensa rápido igual o Gomes, e ele já entrou bem em alguns jogos, a torcida até pediu ele como titular, mas já não é a mesma coisa, né, então, assim, enfim, será que o Palmeiras deve comprar ele, deixar apenas o empréstimo acabar e devolver, eu quero muito saber sua opinião. Segundo tempo, algumas substituições, enfim, entrou o Gabriel Menino, Gabriel Silva, saiu o Zé Rafael, saiu o Pedro Bicalho, que eu falei, aí nós tomamos o gol do Mirassol, aí entrou o Marcelinho, entrou o Nilton, entrou o Wesley, saiu o En, saiu o Fabinho, saiu o Lucas, eu não teria tirado o Pedro Bicalho, ele tava muito bem na partida, o Zé Rafael, tudo bem ter saído, mas eu não teria tirado, ele tirou o En logo após o gol do Mirassol também, muita gente falando, ah, vai queimar o menino e tal, não sei se isso realmente faz com que se queime, né, porque ele totalmente perdido na jogada, eu quero saber a sua opinião, mas nós tivemos um jogador aí, do Mirassol expulso, foi na hora que ele colocou o Nilton e o Wesley, né, ele colocou o Palmeiras pra cima mesmo, mesmo assim não conseguimos empatar, tá, o Gabriel, o bendito Gabriel Menino errou um pênalti, que eu fiquei pé da vida, Palmeiras, ô jogador do Palmeiras, ô meu filho, vai treinar pênalti, pelo amor de Deus, e a gente não tem nem paz, porque na hora que eu vi que foi pênalti do Palmeiras, eu falei, ferrou, porque eu tenho medo do jogador bater e errar, meu Deus, o problema não é aonde ele chutou, o problema é a forma com que ele chutou, parece que ele tava recuando a bola pro goleiro, bate forte no meio do gol, bate forte no canto, o goleiro pegou méritos do goleiro, mas bater, recuar a bola pro goleiro, chutar um chute fraco daquele, misericórdia, isso que eu não entendo, vai treinar pênaltis, a gente tem até medo, né, de uma disputa de pênaltis, o palmeirense já não tem mais paz, eu já não tenho confiança mesmo em quando o Palmeiras vai bater pênaltis, enfim, foi ridículo a cobrança do Gabriel Menino, ridículo, aí no finalzinho, que eu já tava quase ligando a câmera pra gravar aqui, saiu o gol do Newton e a gente conseguiu fazer um golzinho, isso a gente só não tomou mais por conta do Everton, o Everton salvou muito o time do Palmeiras hoje, demais, mesmo que não tinha tomado uns 4, 5, tá, o Everton hoje foi guerreiro, goleiraço, enfim, gente, prejuízos e prejuízos, muita gente dizendo que isso foi de chame, eu não vou usar essa palavra, mas pra mim foi envergonhoso o Palmeiras não se classificar, apesar da chave do Palmeiras estar fortíssima, né, o Palmeiras com esses pontos que o Palmeiras tem em outra chave, o Palmeiras teria se classificado facilmente, a chave do Corinthians mesmo, segundo colocado, que tem 6 pontos, mas, é tudo que eu falei no começo, nem vou repetir porque vocês já entenderam, né, eu não desmereço o campeonato, pra mim é importante todos, desde que seja uma taça pra se disputar, eu vou sempre torcer pro Palmeiras, eu vou sempre querer que o Palmeiras ganhe, apesar de eu saber que o Palmeiras não vai sempre ganhar, mas é o que eu falo, temos que aproveitar todas as oportunidades, que nós não sabemos daqui 2 ou 3 anos como vai estar o Palmeiras, mas que nós precisamos de reforços, isso fica cada vez mais claro. Eu quero saber sua opinião, já me estendi demais, 11 minutos aqui de vídeo, mas realmente tinha esse desabafo pra fazer aí no começo, não tô feliz, se o Palmeiras não se classificar, eu ficarei triste sim, apesar de que eu acho que é isso que vai acontecer, mas estou tentando ser positiva e pensar que nisso o Palmeiras vai ganhar essa folga aí de 20 dias e que isso vai ser bom pro Palmeiras, né, vamos tentar tirar algo bom de algo ruim, porque pra mim uma não classificação é ruim, nunca vai ser boa, eu nunca vou comemorar algo que seja ruim pro Palmeiras aqui. Desculpa, mas é a minha opinião, eu entendo a sua, pode deixar aqui nos comentários, tamo junto família, eu volto amanhã com mais atualizações de Palmeiras, até mais e avante, palestra.